A Estados Unidos, diretor adjunto dos Serviços de Inteligência, Joseph Maguire, fala em público pela primeira vez sobre as queixas de um denunciante envolvendo o presidente Donald Trump. China, Pequim deplora e opõe-se fortemente à Lei dos Direitos Humanos e Democracia, aprovada por comissões de Congresso americano e pede aos Estados Unidos que deixem de interferir nos assuntos de Hong Kong. Indonésia, na província oriental de Maluki, um tremor de terra a esta quinta de magnitude 6.5, matou pelo menos seis pessoas. A França faleceu aos 86 anos, antigo presidente Jacques Chirac, político de carreira de centro de direita, que foi chefe de Estado de 1995 a 2007. A Austrália, o aborto foi descriminalizado no mais populoso Estado do país, New South Wales, depois de um tenso debate que amissou dividir o seu governo a conservador.